Fala nação rubro-negra, olá sejam bem-vindos ao canal Notícias do Flamengo, sem enrolação vamos direta às últimas notícias do Flamengo, ele aceitou jogar no Flamengo, Vitor Pereira está pulando de alegria, Mengão avança para contratar reforço da Europa, rubro-negro está com os cofres cheios para fazer grandes investimentos, o Flamengo fará seu último jogo no Brasil antes de embarcar para o Marrocos, onde jogará o Mundial, nesta quarta-feira, um, o rubro-negro enfrentará o Boa Vista, pelo Campeonato Carioca, é provável que Vitor Pereira use o time completo que tenha disponível nesta partida já para dar mais ritmo aos jogadores, a torcida flamenguista ficou um pouco descontente com a equipe após a perda da Supercopa do Brasil, mas há uma confiança no trabalho nesta temporada e que logo, logo as coisas vão evoluir, nos bastidores, o vice-presidente de futebol do Mengão, Marcos Brás, tem a plena convicção que o trabalho da nova comissão técnica terá sucesso no rubro-negro, para não perder as últimas notícias do Flamengo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like para o YouTube e continuar divulgando essas informações para você, sobre o mercado da bola, com os cofres cheios pela venda de João Gomes que bateu mais de 100 milhões de reais, o Flamengo volta muito forte para fazer as últimas contratações nesse semestre e Vitor Pereira bate o pé pela necessidade com urgência de um atacante que atue pelos lados, o nome que o comandante se empolga porque já trabalhou com o jogador é de um uruguaio que já estava na mira flamenguista antes, Diego Rossi, do Fenerbahçe de Jorge Jesus, o Flamengo prepara uma proposta de compra para tentar adquirir o atleta de forma definitiva, o CRF ganhou confiança nesse negócio porque os turcos não conseguiram vendê-lo nessa janela de transferências para outro clube da Europa, como era a expectativa inicial, a oferta será formalizada em breve, com o uruguaio, o Flamengo entende não ser problema, porque nas conversas que teve com seus representantes, ele se mostrou empolgado para defender as cores rubro-negras e já existiu uma espécie de acordo verbal entre as partes, mas faltava o Fenerbahçe. VP deseja contar com o atacante e é o grande entusiasta do negócio, o Fla quer assinar com ele por contrato de 4 anos com salário que gira em torno de 800 milhares de reais, o objetivo agora é convencer os turcos a aceitar o negócio por valores próximos a 50 milhões de reais, você, na sua opinião, Flamengo precisa de quantos reforços para 2023? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua opinião e muito importante para nós inscreve no canal pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades dessa informação até a próxima!